E aí, pessoal, beteleza? Como é que vocês estão? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com Vocês estão cientes que hoje é 31 de outubro? E 31 de outubro é o quê? Dia das... Dia das... Dia das comemorações protestantes por conta da reforma que foi iniciada pelo monge agostiniano Martinho Lutero em 1517. Tradicionalmente, se acredita que Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses que iriam sacudir o papado que iriam estremecer a Igreja Católica Romana da sua época e graça, e glória, e glória eu ia misturar de graça com glória e glória a Deus por isso, porque graças a Martinho Lutero e os pré-reformadores e os reformadores que vieram depois nós tivemos acesso à palavra de Deus de forma clara nós tivemos aí acesso ao Evangelho nós pudemos ter aí essa liberdade entre tantas coisas que a reforma protestante já nos deu inclusive, quero deixar registrado aqui que nós fizemos uma playlist no Spotify olha isso, fizemos uma playlist no Spotify e também no nosso site com todos os podcasts que nós já fizemos sobre a reforma protestante pré-reformadores, pós-reforma cara, é simplesmente demais e olha só, ler sobre Martinho Lutero é sempre uma coisa muito surpreendente porque você sempre aprende alguma coisa lendo sobre este alemão que realmente foi um cara à frente do seu tempo foi um cara que mesmo com doenças eu estava lendo, inclusive nesse livro aqui, ó cativo a palavra cara, uma das melhores biografias que nós temos de Lutero em língua portuguesa porque mescla a história de Lutero com a história da reforma claro, focando no reformador alemão cara, cativo a palavra de Roland Baiton um livro que inclusive na Alemanha é respeitado como uma boa biografia de Lutero e eu estava lendo aqui, mano que Lutero, ele sobrevive à dieta de Worms e ele é basicamente sequestrado para não morrer porque assim, para você que não sabe nada de reforma a galera que veio antes de Lutero e confrontou a teologia romana da época morreu Lutero não morreu porque príncipes a galera que estava no poder de certa forma, de terras, de condados e por aí vai ter interesse em tirar poder da igreja católica poder econômico da igreja católica e viram em Lutero é inegável que essa questão do dinheiro foi importante para o desenvolvimento da reforma protestante agora, é claro que tem o lado teológico que é o que mais nos interessa que nós não podemos abrir mão e quando Lutero é sequestrado pelo Frederico se não me falha a memória, ele vai então para Wartburg deixa eu ver se é isso mesmo ele vai para Wartburg e lá, cara, ele começa a fazer ele chama da ilha de Patmos dele e é incrível que o cara estava lá meio que numa solidão só tinha mais uns três servos lá no castelo e ele estava com muitos problemas Lutero tinha problema no intestino pelo que deu a entender aqui porque o cara teve que levar um laxante para ele inclusive tem algumas lendas sobre Lutero que a gente já falou lá, que é muito legal e Lutero então passa a ser o cavaleiro Jorge porque, cara, ele é sequestrado, mano você tem noção que Lutero tem que sofrer um sequestro para poder sobreviver então, como ele sobreviveu ele pode passar um tempo lá no castelo de Wartburg e, mano, Lutero como é que ele ocupou a ociosidade dele? ele ocupou escrevendo livros e também traduzindo a Bíblia para a linguagem do povo isso aqui é uma coisa interessante sobre a tradução da Bíblia porque Lutero, cara pô, eu até tinha separado aqui uma foto de Lutero traduzindo porque, inclusive, esse livro aqui é cheio de gravuras e tal é muito bacana bem ilustrado o livro que mostra algumas... olha aqui, Lutero, mano Lutero vai se ocupar, então primeiro com a tradução com a tradução do Novo Testamento e, mano, ele tem mó empenho nisso porque, assim, ele queria que o povo tivesse acesso à Bíblia na sua linguagem só que é o seguinte um erro que a galera fala por aí é que Lutero trouxe a Bíblia traduziu a Bíblia para a linguagem do povo cara, antes do Lutero já tinham feito isso outros padres já tinham feito essa tradução até para o alemão se não me falha a memória 15 anos antes de Lutero já tinha um cara que traduziu a Bíblia para o alemão só que, claro, esse cara não teve sucesso foi apagado pela própria igreja provavelmente e não teve a repercussão que a tradução de Lutero teve por quê? porque a tradução de Lutero ela acontece junto com o processo da Reforma Protestante então e outra Lutero, ele foi um pouco além eu até costumo brincar que Lutero foi o primeiro cara a escrever uma Bíblia na versão do povo tem uma galerinha purista que adora detonar a nova tradução na linguagem de hoje e não porque ela altera algumas coisas cara ela pode alterar mas não quer dizer que ela está errada talvez a opção da NTLH não seja cara e toda tradução em língua portuguesa tem opções que poderiam ser melhor tá todas as traduções pôr esse versículo aqui podia ser traduzido de forma melhor e cara essa galera se pegasse a tradução de Lutero iria ter um infarto porque Lutero usou muita licença muita licença na sua tradução ele fez e tinha partes que Lutero inclusive fazia paráfrases paráfrases tipo a mensagem do Eugene Peterson por quê? porque a preocupação de Lutero que tinha uma preocupação exegética tinha uma preocupação doutrinária só que ele tinha também uma preocupação pastoral de fazer a galera entender a Bíblia é por isso gente eu no espírito de Lutero eu não sou contra novas traduções da Bíblia para o português eu já defendi a NTLH desde 2004 quando eu estudei um pouquinho de grego e hebraico e lá eu percebi que a NTLH ela tem algumas opções que talvez possam ser poderiam ser melhor só cara eu tenho que entender o seguinte 90% do povo não estuda grego e hebraico não estuda teologia depende dos pastores e líderes que estudam só que nem sempre o cara vai ter um pastor e um líder pendurado no chaveiro e ele tem que ter a leitura bíblica dele ele tem que ter a devoção dele e mano ter uma linguagem na linguagem do povo eu acho maravilhoso por isso que eu sempre gostei da Almeida século XXI NVI NVT sabe a NVT a nova versão transformadora a própria Almeida atualizou a própria Almeida fez a nova Almeida atualizada porque precisa a galera precisa abrir a Bíblia e entender o que está sendo escrito olha aqui o Lutero deixou a barba crescer quando ele foi para Wartburg aí ele virou o Jorge o Cavaleiro Jorge mano o Lutero cara o Lutero ele se esforçou se esforçou para o que? para que a igreja tivesse orientações claras sobre a sua conduta sobre como ela deveria se portar como o povo do Evangelho então por isso que Lutero tem uma preocupação enorme inclusive Lutero vai passar a vida dele fazendo revisões na tradução dele cara e é interessante que Lutero tinha uns dilemas assim pô como é que eu vou traduzir isso aqui até o o Roland conta aqui que ele tinha que traduzir uma parada sobre o sacrifício de Levítico né ele precisou de termos para as partes internas de cabritos e bois fez diversas viagens ao matador e conversou com o açougueiro ou seja o cara foi no açougueiro como é que ele poderia tornar isso mais alemão possível a preocupação o Lutero que ele dizia o seguinte olha eu tornei Lutero tão alemão que ninguém desconfiaria que ele era judeu ou seja Lutero tomou essa liberdade expressões mesmo idiomáticas sabe muito características do povo judeu o cara ia adaptando para a cultura alemã ele teve essa alguns vão dizer que ele adulterou a palavra gente pelo amor de Deus deixa de ser isso é um purismo bobo sabe porque a galera precisa e ainda mais ainda mais no tempo em que Lutero vivia o tempo de um obscurantismo sabe de uma falta de acesso a palavra de compreensão a palavra e digo mais não é muito diferente do que nós vemos nas igrejas evangélicas hoje não é muito diferente então eu vejo como a reforma precisa a todo momento ecoar sabe nos nossos ouvidos nos nossos vídeos e nos nossos podcasts então é muito legal essa preocupação que Lutero tinha e aqui encerro o vídeo dizendo que Lutero também gostava muito de xilografuras esqueci o nome disso aqui mano agora deu um branco Lutero curtia imagens na sua Bíblia tanto que eu tinha muita imagem agora eu deveria ter anotado aqui xilografuras xilografuras mas infelizmente as duas ações feitas para o livro de Apocalipse uma interessante evolução pode ser porque Lutero inclusive com as imagens aqui o cara dava umas indiretas botava o Papa como a besta e por aí vai o que a palavra não conseguia alcançar a essa altura era sugerido por figuras as Bíblias de Lutero eram profusamente ilustradas especialmente na parte inicial do Antigo Testamento e no livro de Apocalipse inclusive Lutero tinha dificuldades com o livro de Apocalipse mas deixou na Bíblia ele não tirou da Bíblia nem Tiago nem Hebreus a restrição ao uso de ilustrações da Bíblia as razões enfim tem uma hora que fala aqui o tanto de imagens que tinha cara na Bíblia de Lutero porque Lutero queria o que? as imagens serviam para catequizar a galera gente cativa a palavra a vida de Martinho Lutero é um livro que eu estou lendo de Lutero e estou gostando demais porque estou achando muito bem escrito e te dá um panorama muito legal da vida e da obra de Martinho Lutero dá uma olhada aqui no prefácio para você ter uma ideia aqui dá uma olhada aqui olha só o que tem aí você vê um pouco do conteúdo olha aí gostei demais parabéns Vida Nova ótimo trabalho olha aí você dá uma pausa aí você pode pausar e ver tudo que a obra está tratando olha aí dá uma pausada e aqui acabou olha aí que da hora bacana hein está aí cativo a palavra a palavra foi importante demais para Lutero ele mesmo diz que cara eu não fiz nada enquanto eu estava bebendo é a palavra que estava fazendo tudo foi a palavra que destruiu o papado está aí gente obrigado se você gostou desse vídeo dá aquele like comente gente comentar ajuda demais o vídeo comentar ajuda demais se inscrever no canal compartilhar por aí se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui então compartilha nós irmão compartilha nós irmã tamo together até a próxima recomendação de livro aqui no canal se ele quiser e assim permitir enquanto ele não volta a gente vai lendo não é mesmo tchau